Ok, perdemos dois patrulhidos de Bugman, mas eles vão voltar do tempo A gente conseguiu parar pra recrutar Ah, se eu parar de matar essa facção do Ikti não vai ter mais praga nas regiões, que delícia Não vai ter mais praga nas regiões, que delícia Aí os povos pequenos vão atacar, não tem nem o que fazer Ah, esse cara ganhou exército também na invasão, por isso que ele tá cheio de malcara vendo a pessoa de mim Agora entendi, nossa, o Urduro queria me dar 10 mil por acordo comercial Não é unicamente, 10 mil pela paz Ai, me dói muito ter que recusar essas coisas Normalmente esse cara vai fugir Ah, tinha outro exército de hemisféria Isso, venham todos Me poupa o trabalho de até vocês Ainda mais que esse exército esteja Mas se vocês não tivessem buscado um lugar que tá só com floresta em volta, eu ia falar que a hemisféria são vocês Vamos lá, mais um emboscado matador, não é preciso nem falar nada Vamos lá, mais um emboscado Isso vai fazer Mais um emboscado Vamos lá, fazer emboscada Eu queria que eles tivessem um jeito de proibir de fazer isso aqui Porque eu não entendo como que acontece isso Eles decidirem fazer uma linha patética pra... Eles decidirem fazer uma linha patética pra... Não comanda muito esse barulho Não comanda muito esse barulho Para os Ancestores Para os Ancestores Para os Ancestores Para os Ancestores E para os Ancestores Vamos separar um pouco a galerinha aqui Comanda muito Arquitação melt Escavagem Escavagem Enquanto Não comanda muito O cara jogou coisas coisas grandes E Escavagem They have rungos! Slayers! Look at that stabber! Rage fast! They're the ancestors! Oh, man! They have rungos! Move! Go! Help! Drive! Pass you a keeper! Get up, people! Go! Let's! We do that monster! Now! Os clãs se unem Estão seguindo com ninguém besta não Não vale a pena Uma multícora Ilysses! Vegem o almoço Vem o almoço, por favor Vem o almoço Vem o almoço Vem o almoço Os quilôs! Os quilôs! Os quilôs! Os quilôs que chamam o almoço Ou, por favor, fazer um almoço Os quilôs já prévenciam Seis! For the high, King! Gooo! Attack! For the high, King! Resume! Raga, it's a spark! Don't we attack! Slay it! You better go in his urs. This is a reckoning! Move now! Don't die! Yes! Vengeance! Attack the earth! Ready to strike! Slay us! Jem! For the Karazangor! I don't know if I can't do it! I don't know if I can't do it! I think I can't do it! I'm going to kill someone! I'm going to kill someone! I can't do it! I'm going to destroy them! I can't do it! I can't do it! I'm going to kill you! I can't do it! Vou pegar a outra arma Tá lá Pode pegar o ouro e tesouro Eu fiquei puto porque eu fui ver as armas que tinha pra fazer lá no Monster Hunter E tem bicho que vou ter que farmar que é o primeiro bicho daquele grande jagra quando 3-tap ele morre atualmente eu vou ter que farmar ele pra fazer a saqueadora de grande jagra dá sono eu acho e depois tem que fazer ela de novo pra fazer a arma do ratalus ai eu consegui fazer a saqueadora do grande jagra 2 tem a 3 e a 4 ainda e aí dá pra comprar essa arma? nem fudendo que dá pra comprar ai é fado esse rapazinho que voltou ele tá onde? humm vocês ajudem então você não tinha esse canhão aqui rapaz dois full stack o cara mandou um full stack em marcha pra mim ai tem que ver essa armeira depois lá velho é que eu lembro também era isso o salva-meira ela vende arma básica ou não mesmo não essas ai de bicho específico ela vende a primeira primeira de todas mas sei lá ai eu tô recrutando o golem auric tá recrutando o matador então eu coloco o Dunga Dunga vai usar subterrâneo pra levar pra cá não existe corrupção do subterrâneo aparentemente é hora o que você perguntou é impossível eu sou um lord de Bretonha nunca vamos começar vamos voltar pra cá caso ele queira me atacar a gente consegue segurar os lanceiros pronto sim agora eu tô com a muscula do tacata na cabeça ai é foda mas eu vou começar uma coisa engraçada que aconteceu comigo no Monster Hunter esta semana é que eu tava farmando item e eu pegar uma missão pra matar dois kirin que é um cavalo elétrico ai eu desaparei de seu espion porque eu tinha matado o bicho fava mas ajuda pra ele rápido Dois bichos foda E aí... Fui tentar capturar o bicho, que pra mim dava, né? Aí o cara falou, mano, não dá pra você capturar um dragão lendário, não Eu falei, amigo, pra mim ele é um cavalo, não é um dragão Aí o cara é, nesse ponto você tem razão Mas ainda assim não dá pra capturar Para a sabedoria da Leia O Throne concorda É, a gente tem que lutar, vamo lá A gente talvez tenha me arrependido de atacar essa cidade Tem pouquíssima infantaria pra brigar aqui, mano Tô confiando nos heróis Nossa unidade que é nova, vamo dar uma olhadinha, né, melhor Nosso cavador Olha que belezinha Pra quem mostrou aqueles mineradores de broca, agora a gente tem uma broca de verdade Vem pra cá você, que a gente vai ter que secar as coisas ali pro Dr. Bart poder atuar, né? Vengeance Eu sou o Ranking Lord Deita Sém disso, pois vejo Deita a The scandal Cando progressives Vou fazer Vamos destruir essa bateria de foguetes que ela está incomodada. Vamos destruir essa bateria de foguetes. Vamos destruir essa bateria de foguetes. Vamos destruir essa bateria de foguetes. Ops, errou tudo. Vamos destruir essa bateria de foguetes. Vamos destruir essa bateria de foguetes. Vamos destruir essa bateria de foguetes. A bateria de foguetes. Sim. A bateria de foguetes. Pegue seus inimigos. Vamos destruir essa bateria de foguetes. A 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 bateria de foguetes. Agora, vamos destruir o morteiro lá atrás. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós vamos guardar! Vamos guardar! Vem! Dwarf! 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 Entendido, Senhor! Passar pra cá... Ih! Es Vicente, poda... Premeiras! Rebrincze! Entendido! Estab Chancellor! O que é uma vingança! Vamos lá! Acesse! 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 Of you go! Kill the Alsoko and foggado! Minutes! Move to attack! Move to attack! For the ancestor dodge! The AAARIS HOME! flux Of urs! Strike out! Up we go! Começando! Começando! Apenas o seu engenheiro. Apecou! Apenas! Apenas! É o Senhor! Para os altos pra perturbanos! Move! Fire! Go! Move! Fire on the floor! Essa rede está loucinha Move! Não! As leves, come on! Esse é o fogo de fogo! Sim, Senhor! Killers! Nothing can stop us! They have wronged us! This is a reckoning! Stop! The clans unite! Breakers! Block! Flam cannon! For the High King! I don't know how many of them are! Church! Get moving! Attack the Irks! Move now! Miners! Death here! It's a reckoning! It's a reckoning! Attack the Irks! No! They're in the squad of Corrine! They're in the squad of Corrine! They're in the same way! They're in theует! They're in the squad of Corrine! They're in the body! It is a reckoning! The pacif虜 fox! That's a control of the war! Shirt! Sound of water! I can't Atenção! Atenção! Satisfar a gruta! O que é que a senhora tem que matar apagando os de chatar? Como é a temporada de Arcus Cooper? Atenção! 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 Killing vozes! Atenção! Segundo sóção! Temm ganeno e a guerra! Adobo! limão! Atenção! Põe os inimigos! Minas! Dwarves! Prontos! Tomei uma arredada. Vamos colocar vingos pra cá ou deixar os caras de MNV aqui em cima? Precisa ser os caras ali em cima. Vingos! 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 Nada pode nos atingir! Minas! Vingos agora! Vingos! Crença! Vingos! Vingos! Eu, como você manda! Vingos! 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 Kazook! Crença! Todo é o destino! Vingos! 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 Eles vão ver para aqueles espingardeiros ali. Isso é um recorde! Prepará-los para eles! Ninguém pode parar! Como é que eles? Põe esses dourados! Nós demandamos o Senhor! No caminho! Põe! Põe! Não! Põe agora! Elemora, o que está chegando? Põe agora! Que susto da porra! Do nada! Não dá nem sinal que vai aumentar o volume. Ele só aumenta! Ae, ae! Vai, vai! Vai, vai! Nooooooo! Ah, mano! Um 20 a 2 arqueira lá em cima, cara! Que tristeza! O que está na perda! Nós estamos inaltecados! O que está na perda? Vá! 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 Ninguém pode nos haciendo! Rangifr! 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 O Luminar que vocês tem aqui Fiquei de movimento Dinocentro! Pronto, prontos. Pronto de movimento! Fale em campo! Dominos! Minha cidade! É, também aí de novo Que moral Quer dizer E aí Tem mais alguma torre que a gente vai me preocupar? Acho que não, né? Não, 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 não. Ficou! 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 Dinocopter! No thank God's stab us! Fláv'e! 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 Get him! Ficou! For the Ancestor gods! Ficou! Dead-Aid will get him! Ficou! We stay put! He's a splash! He has more than cannons! Fláv'e! Dinocopter! Ballets ready! Ready! He's a splash! Fláv'e! He's a splash! He's a splash! He's a splash! Fláv'e! 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 AXE IS OUT! AXE IS OUT! IT IS A RECKONING! ATTACK! GYROCOPTURE! MOVE! IE AS YOU COMMAND! IE! MOVE OFF! IE! 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 AXE IS OUT! Ah, meu dirigiu fez falta aqui agora. Agora que tá quase sem arqueira. Que choque! Que choque! Que choque! Que choque! É para onde vai para ele. Não é muito longe. Esse mapa já vai quebrar a gente. Quem cagou o ferronetes? Vocês podem vir ajudar a gente aqui. Eu acho que não tem ninguém. Eu acho que não tem ninguém. Encança dobbles! Ataca! O que é isso? Os guardas de abençoados! Ah, meu Deus! Pobre, como é que está mais difícil? Estão tentando descer com alguma tropa Do Juntos e Shaloh não Só faltou acertar a linha de tiro dos canhões Depois que acertou ficou fácil Juntos e comendo sal? Não Juntos e Shalom não Música de sal é outra busca Que é a do MC Gorilla Cheio de sal 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 Normalmente É triste, mas é a verdade Nossa, 7 turnos Pra pegar um Thunder Bard É rápido se chegar lá em cima e recrutar outros Nossa, eu até esqueci de falar Eu comecei a assistir um filme Do Senseiha O último filme do Caldeiro de Zodíaco que saiu Que tá na HBO agora Meu amigo Quando a gente acha que não dá pra fazer um filme pior De Caldeiro de Zodíaco do que os que já tiveram Os caras me surpreendem Porque olha O negócio tá triste Não terminei ainda, mas nossa Nada a ver o bagulho Acho que só pegaram o nome dos personagens E o negócio de Cosmo E... Falaram, mano, vamos fazer um filme de, sei lá De... Meta-humanos aí Usando Cosmo E tipo, tem uma organização que reconstruir meta-humanos usando Cosmo Meu Deus do céu, não sei nem explicado Até foi do lado errado aqui Minha angra aberta-humanos Minha angra aberta-humanos Master de runecrafa Enfite! Com o que? Se aqui tiver como ir para os desertos do caos, que eu achei templo É bom a gente fazer recrutamento aqui Eu respondo para o clã, diga-ho Falar bem de cima não tem como não, João Mas assim, eu estou assistindo na moral, né? Para julgar a coisa que acaba de vez Mas até agora, cara, só tristeza Nem me divertir, eu estou me divertindo Porque esse filme está me divertindo, mas eu ignoro um pouco a parte das coisas Mas aí não dá, né? Ah, os 10 minutos finais fica bom Ah, se aparecer o Cavaleiro de Afrodite, lá o meu cavaleiro, já está bom já Muita hora de fazer isso É hora de fazer isso Que foi aquele animado que teve Que era da Saga do Santuário Quando apareceu o Aphrodite O Saga arremessou ele da última casa Até a primeira casa na cara dos Cavaleiros Ele nem fez nada no filme Pô, é sério? Não acredito Vamos começar! O Clã Honor Você, amiguinho, vai vir pra cá Pra provocar os Amiguinhos do Caos Ah cara, ele é meio pai, mas vai fazer o que? Viu o Cavaleiro? Contei pra vocês minha história Quando eu assistia na TV Band lá Os Cavaleiros do Zodigo passavam de tarde Aí tava na Saga das Casas Aí todo mundo vinha no dia seguinte na escola Pô, você viu meu Cavaleiro, meu Cavaleiro de Leão Foda! Não, meu Cavaleiro de Touro Muito mais foda que o seu Que não sei o que Aí chegou no meu Eu não queria nem falar nada Mas é, enfim Mas é, enfim... É tudo uma questão de roteiro É tudo uma questão de roteiro É tudo uma questão de roteiro Acho que o recompensário do Lost Canvas tá bem servido, hein Mano, eu não assisti Lost Canvas ainda O que eu preciso assistir pra assistir Lost Canvas? Eu não assisti nada Lost Canvas Eu assisti no máximo a Saga de Hades E depois eu parei Porque eu não assisti nada de Caldas do Zodigo É a parte? Mas ainda vai ter pra assistir Mas ainda vai ter pra assistir, mano Pra furudente lá é importante, então? Se eu assistir for uma merda Eu vou xingar, hein Você sabe que eu xingo Vou xingar muito no Twitter Vengeful Home, Lord Alba Ficke? Que diabo é isso? Arruda e pronto Clamorgren O norte do Clamorgren No que? O que os caras dourados não fazem na saída do santuário? Lógico que eles arregaçam Ai sim, porque no santuário Os cavaleiros protetores de Atena São bem merda, pra ser sincero Neto que Atena só se fode Se aqueles que querem proteger Atena É melhor ficar sem ninguém pra proteger Infelizmente Infelizmente É a verdade É só os cavaleiros de ouro Vamos começar! Move! Me dá pra ir Pobre os caras Eu estou fora do lakes Eu estou fora doibanco! Onde tem mais! Me dá uma corrida Eu vou�arei para o clã e cobre Onde tem mais Eu tô fora doaal Tem que referir o rebanho pra mostrar o mapa pra vocês? Não, então... Vandrag? Vandrag? Será que aqui era a última cidade dessa faculdade da atmosfera? Vê se for, maravilha! Jua! Deixa eu ver... Ahn, não, eles estão ok. É algum canto desse mundo. Deixa eu ver se eu achar que tudo é de mato aqui. É, então... Não, aqui precisa de sei lá quantos de bronze pra derrotar o de ouro. Aí todo mundo solou o seu. Descobre! Valdrag? Valdrag? Apenas o dedo nem está forte Só que realmente chegou aqui do nada Opa, olha lá Então você veio em marcha até mim e está falando que isso foi um erro Eu também concordo amigo Eu concordo com você Eu estou procurando a clã e a guarda Ah, isso é o acordo Ele poderia subir com você para defender essa região aqui Mas eu acho que você deve servir melhor aqui onde você está agora Se vocês estão vindo daqui, é bom a gente cortar a fonte Antes que dê problema Aquele meu padrinho que vocês gostaram, o padrinho de careca, o Arthur Ele tatuou o Shiryu essa semana Mas ele já tinha tatuado o Shiryu Agora ele tatuou 3 de caguz em volta do Shiryu Ficou bem foda, velho Aí eu falei para ele, eu vou tatuar agora o Shun Que aí eu vou poder falar para você Shiryu, amigo Igual no Mame, ela fica do Esodíaco Para a sabedoria da Leia Para a sabedoria da Leia O que é foda para mim é o Shiryu também É o Ik e depois o Shiryu para mim Tem mais um desses Mas o que favorece muito o Ik de Fênix na fodeza dele é a dublagem O cara que dublou o Ik de Fênix O cara gritando o O cara gritando o Relâmpago de Prasma Senhor do clã Borgren Cri. NERDA. Pode te ajudar? Você! Algo assim Agora eu vou usar o Brock aqui Na falta de ter o que usar A gente espera liberar uns mineradores Pra ele Sei lá, mas não lembro Faz tanto tempo que eu assisti Galvez do Dico Mas lembro que a primeira vez que ele quebra o escudo É com a própria mão dele Que era a lança foderática lá Foda-se E aí E aí E aí Ahn Não, pode deixar esse aqui então Espero que nem pra botar ponto nenhum Cadê o herói do irmão matador lá Ah, ele é o que eu deixei É Redefenir os pontos Então vou fazer o set pra você aqui A medusa quebrou o escudo também Eu nem lembrava que tinha uma medusa Vou ser sincero com você Eu lembro que tinha uma Uma que a voz dela era muito irritante Que era aquela que Eu lembro se ela era irmã do C Essa é amiga Não lembro, enfim Mas não é a irmã do C É a outra de cabelo verde Que ela gritava lá Vem a cobra Não é muito suportável Pensa no poder insuportável Tudo desafinado Nem lembro o nome dela Mas não é A melhor coisa que saiu de Cavaleiros do Zodíaco Foi aquela redublagem que os dubladores fizeram do Do Big Mac lá, né velho Ah, mas é o Seiya Seiya Ah, não, é o Seiya Sim sou eu É a China? Eu nunca ia acertar o nome dela Falar em China Que me lembra Chino Que me lembra Naruto Que me lembra Redublagem Que me lembra Voicemakers Saudades, malandragem ninja Essa semana eu estava assistindo de novo Essa semana eu estava assistindo de novo O do Ragnarok A redublagem O Lula nunca deixará de ser engraçado O Lula nunca deixará de ser engraçado Veio Pena que agora o vídeo está todo censurado Por causa do Youtube Mas era muito bom Nossa Até aquele Domingo Secreto do Domingo Aranha também Que é maravilhoso Às vezes eu paro pra assistir aqui de fundo Pra deixar alguma coisa renderizando Lobo, quando você morrer Diz pra Mia Que eu mandei um abraço Nossa Onde está o exército que está procurando? É Caralho Ah Ah Os Deuses estão furiosos Deixa eles furiosos Eu não lembro o que exército você estava, amigo. Salões das Grandes Guildas. É no Salão das Guildas que o Conselho Dirigente se reúne para debater políticas, tarifas e metas. Renda de lapidarias e jazidos de obsidiana mais 20%. Aqui, pode colocar esse daqui, que é muito útil. Eu não lembro o que exército esse cara estava, de verdade. Será que era esse aqui de cima? Pode ser, hein? Para a sabedoria de Valéia. Para a sabedoria de Valéia. Você, Auric. Vamos voltar para ele em frente. Você me levou para um Wazak? Nós marchamos! Você me levou para um Wazak? Minha espécie para a guerra. Vamos! Deixe-nos começar! Você me levou para um churro? Eu tenho que manter a minha vó divina. Não! Para a sabedoria de Valéia. Eu vou fazer isso aqui. 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 Minha caixa está caindo para a guerra Minha caixa está caindo para a guerra É hora Mestre da pólvora, mais 20% de velocidade, força de projétil e atirei movimento para andar de girocóptero e girobombardeiro Eu já tinha o atirar em movimento por causa da tecnologia Mas ainda assim é muito bom Me suba se puder Você vai até aqui embaixo, na cidade mais longe deles Vamos fazer um ataque sincronizado Vamos fazer um ataque sincronizado Pronto para minha avó Ava para o Riddlott Você pode chegar nele por água Eu vou para o Pinochil Nossa, quanto herói aqui? Volta, meu Deus Vem para cá, depois do subterrâneo para cá Um grande porto de escravos Eu respondo para o clã e o guarda Que ordem? Que ordem? Eu, isso é um acordo Por comandante do rei Por comandante do clã Sim O trono concorda Então vamos aqui para o Fosso Negro Para desenvolver esse lugar aqui, que aqui se eu precisar montar exército para guardar para o Império É um excelente lugar Mas até desenvolver o povoado né Vai demorar um bocadinho Vai demorar um contra-se E vai demorar um contra-se É...Você Reposição Esmagar tróls Primeiramente eu volto esse daqui Reposição Você Vamos para.. Para cá O outro fugiu que eu não vi Uma honra! Você tem meu inimigo! Para a batalha! Para a sabedoria do Lair! O Throne que tem passado! Ataca! Ficaretaram nele, viu? Deixe-nos começar! O Throne concorda! O Throne concorda! Sim? Ele concorda! O OU! O outro cara desapareceu, tinha dois exércitos aqui Como o High King diminuiu! O OU! O OU! O OU! O OU! O OU! O OU! Tem uma galera vindo aqui né, então vou pular você pra cá Pra atacar os nossos amiguinhos North Gunners Malcom Vamos terminar de bater nas esquivas Pra nossa segurança Se a gente perder as cidades da fronteira, não tem problema não Sim Você já está pronto, do Joseph, do Blavion, vai demorar um pouquinho ainda Mas Tem nem barba longa aqui né Pega uns caras desse daqui pra tapar buraco Você Vai atacar esse buraco Para mim Derrota corajosa De fato tem bastante gente aqui Então Bugman Vem dar um punho pra cá Pra ajudar a gente aqui e depois Tremendo de recrutar essas tropas Ah, foi só trazer o Bugman aqui e ficou de boa Não Se você diz assim, Bidling Se você diz assim, Bidling Vem Veio que a construção level 4 de artilharia eu já tenho aqui do lado Ah, Bugman O que que eu vou colocar pra você mais Man, você bufa só Patrulheiros Pelo que diz aqui né, vai embora Fala com o exército inteiro É que os girocopteros não estão afetados com isso Então provavelmente eu vou bufar só um patrulheiro mesmo Mas vamos bufar aqui um girocoptero também pra te ajudar Pronto Pronto Quem que está com o exército nomado de patrulheiros RUNRICKY Você que tem um? Minha angústia põe bright Põe bright Master de RUNRICKY Nossa, o Master de Zorkal tá grande aqui Virou uma província de três povoados o Master de Zorkal Ficou muito mais legal inclusive Vai ser difícil voltar a jogar o mapa normal depois Meu olho vai ver tipo assim, mano, onde eu tô? Ah, eu suponho so Time for a recordação Mas tem ansiedade aqui ainda, hein? Ai, grudges, nós vamos ter que ter feito Estão enchendo bastante Ah não! Tem cidades mais da isla pra cima! Tem sete cidades ainda! Caceta velho! Não dá nem pra acreditar no negócio desses! Anhad! Show beat! Acho que a gente vai alcançar aquele cara ali com o Gingway Os Northcans, por algum motivo, odeiam muito o clima aqui das regiones Clima menos 1000 e tá embaçado pros caras Próximo turno, recrutar golems Aqui, penúltima cidade do Volkman Todo o acordo! Aplausos! Clica! Clica! Aplausos! Aplausos! Próximo turno, saltos! Vamos ver o que esse boizinho vai fazer E Kimli, você alcança o cara que eu falei Se você ganhar dele seria ótimo Ah, não está de boa essa exército tem moço grande Acho que é melhor eu lutar, não sei se vai dar baixas médias Vamos lá Vamos lá né, batalhinha com antes int Apesar de ser ex-matadores ainda sim antes int Então pode ser perigosíssimo Peraí que meu teclado está batendo Peraí que meu teclado está batendo Peraí que meu teclado está batendo Me ajuda aí mano Bora Cara, eu estou comendo literalmente agora Vamos lá pegar minha janta Mas eu emagreci bastante Hoje na academia estou pesando 95 mil Quando eu comecei a treinar lá está com 112 Mas o grande livro de grudas permanece completo Vamos lá Fazer academia desde julho Vamos começar a malhar para casamentos Quando você sai de sedentarismo 100% o resultado é rápido Quando você sai de sedentarismo 100% o resultado é rápido Cabo passando Sim Tá bem Toma Já sai emagosto meu bebê Olha ele sai emagosto meu bebê Para eles entrar é para agosto Ele tá de agosto O que é que você? Dizinho Ele tá de agosto Eu parei lá várias vezes, não tem como que você não me assiste nunca, só pra jogar em perdida, que é interessante, caralho, cadê eu? A missão dada é a missão cumprida, a gente não brinca o serviço não Realmente não ia dar baixas medas essa batalha aqui não, é tranquilo A minha esposa foi pra segurar ainda a meta do chão de bebê, mas eu não falei Por enquanto eu tô deixando a meta da conta na internet, se a internet tá beleza Deixe a vantagem começar! Sim, sim! Ah, eu nem fiz promogama não, mano, eu confio nos meus soldados Eu respondi para o plano e o guarda Que são as suas ordens? Agora que você já se morreu eu tô mais calmo Estava levemente desesperado quando eu vi ele vindo pra cá Descarte Vai vir até aqui Descarte Vai vir até aqui Descarte Vai vir até aqui Descarte Eu não sei nem o que é isso, mano, o que é isso aí? É isso aí É isso aí O que é isso? É, depois de pegar essa star aqui vai ser mais tranquilo atacar a bretona também, vai poder atacar ela com tudo. Ah, entendeu. É, esse cara é bom fazer mesmo. Eu sempre faço o exame direto pra acompanhar, tem plaquetas baixas. Então eu faço o exame direto pra acompanhar, tem plaquetas, essas coisas tudo. Eu já sabia que tá tudo bem. Detalhe, não é doença autoimune, já fiz exame tudo, tem nada disso. Até que eu peguei den duas vezes e me fude pra caralho. O que você traz para as ruas dos meus ancestores? Tchau. 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 Pô, saiu por 2 segundos, cara da vida é óbvio, só saiu por 1 turno só Olha que bonitone corajosa, vai atacar de morte só, que isso, nunca mais vê máquina fazendo isso, aí tem coragem Vem para o High King! Vem para os guerreiros! Vem para o seu irmão de copo e do Banneroy a gente tem que chamar o Helren também igual em Crippon Crow Devo sentar né, mas é que sabe como é que é né, esse tal de Helren em Pops aí O que eu vou dizer né, brincadeira Nunca vou deixar esquecer que me abandonou, porque essa campanha só está acontecendo porque o Helren me abandonou Nunca vou deixar esquecer E aí Cara, na verdade no RPG você só não falha pra ver se o seu personagem não deixa ninguém falhar Senão você falharia Catapults Acredito Claro iter Carvalho Espera O que é isso? Meu, que ataque mais estranho se abertou. Vou unirar o vinho. Eita, caiu a metade dos anjos para baixo. Mais ou menos não a sua unidade. Deleguem dizendo quebrar a murada. Portão. O oficial está indo aqui. Não tem nada. Vem cá você. Os anjos da igreja. Para o High King. Nós vamos ficarmos bem. Vengeance. Traga eles. Coloque os anjos. Pode ser um soldado. Dois Warriors. Pra eles de espalha a gente tem multa-reiro. Para o Ancestor Q. Hum, caneta. Vamos lá, vamos lá. Opa, opa, opa. Que isso? Acabou testando no que pariu. Parece de verdade a gente esperava. É, ele escorreu pelo menos. Apareceu outro paladinho no meio. Eles estão indo no outro porto. Nossa, é horrível. Vamos pegar para acertar o general deles. Eles estão indo no outro porto. 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 Vamos começar a vencer. Vamos fazer. O Dark Jack. Quarrelos. Nada pode nos impedir. Vamos. 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 Você pode ser fogo. Vamos, James. Vamos. Vamos dar pra você toda? Vamos. Vamos. Vamos apertar esses cavaleiros. A parte de botes vão quebrar o portão a tempo. Nem se eles quisessem. O poderário mesmo morreu. É hora de pegar os paladinos. Espera aí se não descer todo mundo aqui. Para deixar os paladinos se apresentarem ao pelotão de fuzilamento. Porto isso desse lado aqui e você fecha o portão aqui. Com sua parede de lanças. Para deixar os paladinos. Para deixar os paladinos. Para deixar os paladinos. Para deixar os paladinos. Para que não encontro. Para que não tenha! A gente já acha que a altura do paladino é diferente do general. Quando ela estava num... O que é que eles estão pegando isso? O que é que é isso? O que é que é isso? Ataque fracassado! Que é ser herói lendária! Ser Almaric de Galdaron Acho que nem se matar este paladino teria sido muito bom Eles não ganham level, não deixam de perder nada. Que susto pra abrir do lado. Deixa eu trocar vocês. E aí tio, boa noite. Preparar o portão. Os robes aqui matam os paladinos. 140 de vida. Por aí nem daram lá. Não pense que eu não consigo matar não. Pode ser só esses daqui. Esse aqui foi. E aqui. Defesinha mel na chupeta velho. Tranquilamente. Esse cara tá aqui só de um lado só, me ajuda muito. Aqui é anos de experiência em Warhammer 1 e 2. Quando só tinha uma muralha pra defender. Esse aqui foi praticamente um presente pra mim. 80, vamos gente. Força. 48... 28 e... E... Agora? Talvez? Não? Sim? Pelo amor de Deus. Dá uma bala nesse cara aí mano. Batou? Bora. Aqui tá. Não. 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 Mas não sobraram muitos. Isso aqui é bom. Tchau, tchau. Eu sou o High King. Estou fazendo acompanhamento médico. Está internado lá, tomando medicação. Agora é só torcer. E visitar de vez em quando. De vez em quando entendo todo dia. Que é o que eu vou poder fazer pelo menos. Chegou mais uma esfera, na moral. Não é possível chegar no mesmo lugar. Os Taurox. Então eu não sei onde que é. Eu sempre confio. Isso ai não é problema para mim. O maior confiador desse canal que sou eu. O maior confiador desse canal. Deixe-nos começar. Minha arrependa por guerra. Por a sabedoria de Valéia. Anad. Deixe-nos assustar isso. Deixe-nos começar. O Cláudio. Deixe-nos começar. O Cláudio. O Cláudio. Deixe-nos começar. O Cláudio. Deixe-nos começar. Porque é um lugar bom para montar um posto de equipamento. Daqui a pouco a gente declara guerra no Império. Para não esperar terminar de matar os Skaven lá. É só pegar essa ultima cidade do... Do Vuko. Marcar aí que aquele cara lá em cima não vai recuar. Agora cadê aquele cara que estava aqui, esse daqui, você pode atacar ele, o próprio Volkmar em pessoa, e agora que o Volkmar morreu, eu acho, vai não aparecer um facção destruído, mas eu imagino que ele tenha morrido, que não tinha mais nada além disso para matar dele, a gente está livre para andar com todos os exércitos aqui, eu tinha desistido a toda essa galera aqui só para brigar com ele, agora estamos livres, para toda essa galera aqui vamos aproveitar para começar a briga com o Império, por isso que eu queria chegar lá em cima, vai demorar um pouquinho ainda, mas, E aí Por isso que eu tenho mais nada, por isso que eu tenho mais nada pra gente fazer Amém Tem gozo, vem pra ca Tem gozo, vem pra ca Tem gozo, vem pra cá Tem gozo, vem pra cá Tem gozo, vem pra cá Para a sabedoria de Valeia O Tron está perdido Eu tinha colocado ele só para substituir Porque o outro cara estava se recuperando Cadê, 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 cadê Astragot Cadê você meu querido Aqui Lançelote Vamos começar É hora Para a sabedoria da vida Para a sabedoria da vida Vamos subindo Então vamos mandando vocês para atacar a Baritona por cima Quanto mais lado simultâneo a gente atacar ela Se você puder O Tron está perdido Deixe-me falar sobre isso Você não pode decepcionar os decepcionados Tudo bem Próximo Summona-me se você puder O Tron está perdido Abre Esse nível dos concordamentos Ah! Qual é o trabalho? Esse nível dos concordamentos Se eu não tivesse visto Depois que eu tinha clicado para andar Eu tinha matado todos Sim? Fulfil meu bebê! Talvez por Pakor, pra você Malcom Vamo... Pra cá Tem que ir pra finalizar os games, mas se você tomar esse relo aqui pra cima também é bom Forja Juras Tinha pegado a cidade aqui com o Bugman, né? Reaxe... Grimnir está conosco Grimnir está conosco Tem que ir pra cá Eu faço Eu vou castrar as ruas Para a sabedoria de Valeia Para a sabedoria de Valeia E, liberou o Golem aqui Agora me segura Quero o Golem de Canhão Quero o Golem de Canhão Devear aquele modo do Banylord Remus forgotten? Já Eu acho que já O nome é familiar pra mim Eu estou pronta para o Brasil Eu estou indo Ah, é um apóstolo! Ah, esse pontotezinho está me ferrando! Pô, daria pra você pegar o matador pelo global aqui, pelo cruzamento rápido, só que eu precisava de mais um. Tchowaw! Tchowaw! Nada melhor que os matadores pra sair correndo pra cima da artilharia do Zona do Caos. Tchowaw! Horek! Justo no momento que você chegou pra recrutar goles, o dinheiro tá curto, mas vamo lá. Eu quero um desse daqui, que ele vai valer pra um ferreiro único. Pega o Thunder Bard pra você. Bofur! Vamos ensinar que tava aqui e se esconderam aqui no acampamento. Vamos ver se a gente acha aí. Pega o Thunder Bard. Pega o Thunder Bard. Sim, vamos nos movimentos! Pega o Thunder Bard. Acredito. Um bom plano. Acredito. Que ordem? Gimli. Ataca aqui, Gimli. Ataca aqui, Gimli. Ataca aqui, Gimli. Ataca aqui, Gimli. É... Escarte. Ap longo do exército do reino. A gente vai para... Eu respondi para a clã e a whole. A clã e a honra! Vá! Você tem minha aluguel. Se você der! Tira que depois eu vou jogar o presença do bug. Estragou a Jamechinha nesse turno. O Jamechinha voltou com todos os pontos para mim. Os exércitos estão fazendo com Barba Longa. Com Barba Longa e... Os patrulheiros, eu acho. Os rapos das ruas... Aqui, é que é Barba Longa. Falte do gudeiro... O canhões, manter posição. Barba pura... Vengeful Rune. Sondrin... Você estava indo para os avestres que estava aqui, né? Eu acho que é esse. O herói do Málcon. O Torgren, mais dois turnos podem pegar o boleiro dele. Vou só jogar golem dos inimigos, pra eles ficar em choque. Mas eles acham que não pode ficar pior o exército de matadores ou o exército de anões. Vai ficar bem pior. Você vai lá atacar Bretonha também. Deixa os Elves pra depois que a gente termina de matar a Bretonha. Porque ali vai dar trabalho também. Ali vai ser chato. E... passamos. Passe um favor, e eu vou ver com a Demas Khrom que você é perigoso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ainda assim o Bugman tá botando pra correr vocês hein O Bugman aparentemente ignorou a batalha de Relâmpago Enfim, vai morrer todo mundo, eu sei Não, tá funcionando mesmo, vai Agora que apareceu a manada do caos E eu não sei se eles já estavam aqui, mas Nossa, muito de cima do Império do nada Que isso cara Esses caras não estavam aqui nem fodendo Não, não Não, não Dever de construção, os anões são dirigentes Quando as guildas exigem construção, seus integrantes trabalham até escorrer suor pela barba Nossa, suor pela barba é foda Cruz de construção menos 10% para todas as construções Que tipo, suor pela minha barba é fácil Porque minha barba tá ralinha, mas barba de um anão escorrer suor velho Meu Deus Mas agora que deu 3 horas de Warhammer eu vou salvar aqui A gente também pode ver nas estatísticas de quantas cidades que eu tenho 40% você acha? Deixa eu ver A gente tem 294 povoados, são 600 não são? Nesse mapa aqui acho que é 600